Música Júnior dos Reis Moreira concluiu o curso de filosofia e iniciou seus estudos no mestrado em ciências da religião da PUC-Minas. Instigado pelo trabalho de iniciação científica que fez na graduação, como bolsista do Fundo de Incentivo à Pesquisa da Universidade, pesquisou a relação entre niilismo e religião como problema ético contemporâneo. O desejo de dar continuidade aos estudos no campo dos eventos religiosos que ocorrem na contemporaneidade foi aguçado pela observação do número de igrejas existentes em um bairro situado na região metropolitana de Belo Horizonte. Surgiu então seu tema de mestrado, Aqui se Tropeça a Igreja, um estudo sobre a relação entre as igrejas evangélicas do bairro Capelinha, modernidade e secularização à luz da sociologia de Daniela Ervielegi. Eu recebo hoje o professor e mestre em ciências da religião pela PUC-Minas, Júnior dos Reis Moreira, no Religare sobre fragmentação religiosa. Música Seja bem-vindo, Júnior. Acompanhe notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br barra Religare. Ali você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Júnior, o título da sua pesquisa é muito interessante. Aqui se tropeça aí, igreja. De onde que você tirou o título para esse trabalho? Bom, Flávio, o título surgiu ao longo da própria pesquisa. Na verdade, ele se deu a partir de conversas com moradores do bairro e, principalmente, uma senhora que, enquanto a gente pesquisava, a senhora vendia DVDs na rua, numa feirinha, na calçada lá. E conversando sobre a grande quantidade de igrejas que existiam no bairro, igrejas evangélicas, né? Ela falou o seguinte, ela falou mais ou menos isso que está aí, né? Aqui tem muita igreja, aqui a gente tropeça em igreja. E falou isso até considerando uma forma muito positiva, né? Uma maneira muito positiva, de uma maneira muito positiva, a existência de muitas igrejas lá no bairro. Então é a partir daí que a gente pensou o título. Você pesquisou sobre um bairro da periferia de Betim, o bairro Capelinha. Que características, o que você encontrou ali que te motivou a fazer a pesquisa? Bom, o bairro eu já o conhecia há bastante tempo, né? Faz parte da minha rota quase que diária. E ali, não só uma percepção minha, mas também de colegas, até mesmo pastores e professores, é impressionante a quantidade de igrejas que a gente consegue ver ali, né? Ali o bairro Capelinha, vendo aqui na sua pesquisa, é uma avenida que corta o bairro. Isso, exatamente. A avenida chamada Nova York. E o que se observa ali é que há uma quantidade bastante significativa de igrejas. Exatamente. O que acontece é o seguinte. Apesar de ser um bairro de periferia, a avenida Nova York, ela é muito movimentada. Porque ela faz a ligação entre a Via Expressa e a BR-381. Um colega meu passando lá, ele falou o seguinte, é impressionante a quantidade de igrejas funcionando ao mesmo tempo. Ele passava lá sempre domingo à noite, ele falava assim, olha, me impressiona porque são igrejas pequenas e que poderia ser uma só. E essa fala dele que me chamou a atenção, poderia ser uma só, mas a gente tem quase que igrejas uma de frente da outra, uma do lado da outra. E isso chamava a atenção dele. E também passou a chamar a minha atenção. Por que essa grande quantidade de igrejas, principalmente na avenida Nova York, e por que essas igrejas são tantas assim, são tão fragmentadas assim? Por que, repetindo o que ele falou, por que não uma igreja, uma grande igreja, acolhendo a população do bairro, mas por que essa grande quantidade de pequenas igrejas? Isso que despertou o interesse em entender por que, o que acontece ali naquele bairro. Porque parece que além de uma igreja católica, as outras 19 são igrejas evangélicas. As outras 19 são igrejas evangélicas. Isso pegando só a avenida. Isso, só a avenida Nova York. Porque o bairro todo parece que são mais de 30. São 36, se eu não me engano. No bairro todo a gente encontra 36. Só que nessas 36, uma é uma comunidade espírita, que está ali também no bairro, presente ali. Sim, sim. E essas igrejas são de denominações diferentes? São de denominações diferentes, apesar que muitas denominações se repetem no bairro, que é outra coisa curiosa também que faz a gente pensar e refletir um pouquinho. Por exemplo, a igreja quadrangular, ela se repete. Uma igreja também que repete muito é a Assembleia de Deus, a Deus e amor. São igrejas que, às vezes, tem uma ou outra variação no nome. Mas são igrejas que vão se repetindo ali a sua denominação. Você chegou assim, interessou a você a pesquisa sobre a história do bairro, é um bairro novo. Você chegou a se interessar por esse assunto? Na verdade, o interesse pela questão das igrejas evangélicas, ele está relacionado a um outro tema, que, na verdade, começa lá na graduação com o Nietzsche, com o estudo da filosofia nietzscheana. A questão do niilismo é que, de certa forma, me despertou, desde a graduação, para entender um pouco do fenômeno religioso. A partir disso, até mesmo o tema do niilismo ficou um pouco para trás, mas, a partir dessa inquietação, deixada pelo filósofo alemão, eu pensei o seguinte, olha, está aí um campo de estudo, está aí uma situação boa para a gente investigar, procurar entender, ou, pelo menos, refletir sobre. Por que é essa situação? É a partir dessa leitura do niilismo é que foi possível, ou, pelo menos, despertou o interesse de tentar entender aquilo ali. Com o niilismo, vem junto também o tema da secularização. Então, é juntando essa questão niilismo, secularização e a grande quantidade de igrejas no bairro que eu falei assim, olha, é preciso entender o que é que acontece. Mas ali tem muita religião. Você está vendo o crise da religião ali no bairro? Aí é que é o X da questão, né? Como é que a gente pode falar de secularização no mundo de hoje num bairro que tem muita religião, ou, pelo menos, tem muita igreja, né? Como é que esse discurso da secularização se sustenta naquela realidade do bairro Capelinha? É isso que... esse é o desafio, né? Esse foi o desafio da pesquisa. Como é que a gente pode, pelo menos, refletir sobre essas questões? Sim. Então, você não quis fazer uma história do bairro, você quis ir direto à investigação sobre esse problema. Quando você fala em secularização, se ali tem secularização ou não, secularização significa o quê? Olha, secularização, sim, grosso modo, é a perda de influência da religião na sociedade. A gente pode dizer que, então, com o passar do tempo, a ideia era que a religião iria cada vez mais ficando distante, conseguindo oferecer poucas referências para a sociedade, e alguns sociólogos, alguns teóricos chegaram até a pensar em fim da religião. A socióloga que eu peguei para orientar a minha linha de raciocínio, a Evie Leger, Daniela Evie Leger, ela traz um rico debate sobre essa questão da secularização, sobre esses teóricos que disseram sobre o fim da religião na sociedade contemporânea, e de outros que disseram até o contrário, que não, a religião está mais forte do que nunca, há um retorno do religioso, há, sim, uma ideia de revanche divina, algo nesse sentido. E o bairro Capelinha e aquilo que acontece lá com as igrejas, levou a gente a refletir se é realmente um retorno da religião ou se é realmente um avanço do processo de secularização. Então, essa é a ideia. As igrejas do bairro Capelinha são igrejas de tamanho grande, são igrejas médios, tamanho médio, são igrejas pequenas, o que é que você identificou? Olha, no geral, Flávio, são igrejas, assim, de porte muito variado. São igrejas que recebem poucos participantes, são igrejas que recebem muitos participantes, por exemplo, poucos participantes. O que a gente entende de poucos participantes? Tem igrejas que recebem oito pessoas em seus cultos, agora tem igrejas que já recebem cem, cento e vinte, cento e trinta. Então, há uma variedade muito grande de igrejas lá. O tamanho mesmo, o porte físico da igreja também varia muito. Tem igrejas de três por três e tem templos mais bem produzidos, maiores e que comportam um número maior de pessoas. Então, há uma variação muito grande de estilos, porque, por mais que há uma predominância do pentecostalismo, mas também a gente encontra lá outros modelos. Então, as igrejas lá são igrejas, sim, que atendem bem a comunidade, atendem bem o público do bairro, nesse sentido que, às vezes, a gente vai aprofundar um pouco mais depois, mas que atendem às demandas. A ideia é isso, entender o que são essas igrejas e como é que elas atendem às demandas da população. A gente começa o segundo bloco, então, exatamente desse ponto. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.